Bom, acho que bastante feliz com o que a gente vem fazendo, em poder estar ajudando o time nessa campanha, nessa liga tão equilibrada, onde todos os times têm condições de chegar lá em cima, a gente está buscando cada momento melhorar e depois de tantos anos longe do Brasil voltar e poder ajudar a equipe dia a dia nos jogos ali, acho que é motivo de alegria e agradecer. Agradecer a oportunidade que a Crição Marreco vem dando para a gente, para mim, e dar o máximo, o melhor, cada dia, para que a gente consiga nossos objetivos ao longo da temporada, que agora está chegando numa fase super decisiva. Eu acho que com o avanço da parte médica, da fisioterapia, tudo isso vem ajudando a gente, acho que existe o fator genético de cada um, que ajuda também, mas eu acho que ao longo dos anos, o atleta se cuidar, fazer as coisas de maneira correta, treinar sempre muito forte, acho que isso dá o resultado ao longo do tempo. Fico feliz por estar com 37 anos e poder ainda ajudar, fisicamente está muito bem, eu acho assim, e acabo pensando dia a dia, treino a treino, e eu acho que ainda tem bastante gordura para queimar. É um jogo super importante para a gente, a gente sabe da qualidade do Joinville, sabe da dificuldade que vai ser, do equilíbrio que são as partidas, ainda mais se tratando do líder da Liga Nacional, mas a gente está confiante, a gente sabe da importância que esse jogo é para a equipe, até para a gente ganhar novas posições, subir um pouco mais na tabela, para que a gente aí sim comece a pensar nos playoffs e tentar fazer um bom playoff para que a gente deslanche nessa competição. Nessa sexta, tem Marreco e Joinville, às 9 da noite, direto de Francisco Beltrão, no Paraná, com transmissão do Esporte TV, o Canal Campeão.